Vamos tocar um corinho de fogo aqui para os irmãos. Ele recebeu a serpente perigosa e as nações dela com grande poder. Toda glória a Jesus do Nazareno, toda honra ao livro dos vales. Rei dos ex, a estrela da manhã, meu Senhor, ele é rei dos ex, a estrela da manhã. Jesus, a valer do céu.